Olá, gente. Hoje o objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre mérito acadêmico e dentro do contexto da SML Web, que é discutir o papel da pesquisa no ensino. Então, eu estou aqui no nosso estúdio de gravação da Unicamp, com os faimirianos me assistindo ao Vivi a Cores também, e agora a gente vai conversar, então, um pouco sobre alguns conceitos dessa área, que a gente ia conversar em outras ocasiões, mas vamos voltar nisso de novo. Então, onde é que nós estamos com essa história e onde nós vamos parar? Porque essa é a grande pergunta que a gente tem. E presença da docência, hoje, se exige uma série de papéis e a gente é obrigada a fazer uma série de coisas. Dentre essa série de coisas, se espera que a gente tenha uma motivação intrínseca, a gente queira fazer, uma motivação extrínseca que a instituição nos ajuda a dar e o próprio corpo dissente, né? Quer dizer, a motivação de estar com os dissentes é uma motivação forte, normalmente, na nossa situação. E estar entre pessoas que têm amor pela causa do ensino torna a nossa ação também mais efetiva. A gente forma o que a gente chama de comunidades de prática. E nós, aqui, nesse grupo, somos definitivamente uma comunidade de prática. A gente também precisa de feedback e, às vezes, a gente fica feliz com o dinheiro. E, já que o nosso assunto é pesquisa, por exemplo, ser premiado na universidade porque você pesquisa em educação seria uma boa maneira de valorizar o mérito do ensino. Então, a gente precisa ter conhecimentos, a gente precisa ter habilidades como docente, a gente precisa ter atitude do docente. Onde é que a pesquisa entra nisso? A pesquisa no ensino. A pesquisa entra em qualquer coisa, porque ela serve para aumentar o nosso conhecimento, serve para aumentar nossas habilidades, serve para mudar as nossas atitudes. E, se a gente faz isso na nossa área clínica, por que não fazer no ensino também? Quando a gente é docente inicial, a gente tem alguns papéis que a gente ocupa e algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas, por decorrer da carreira, essa exigência, vamos dizer, vai aumentando. E isso é bem visto nesse gráfico que é de uma publicação de 2011, em que mostra que quem está iniciando, então, na carreira tem algumas competências cognitivas mais baixas e, no final, precisa ser mais altas, mesmo sendo, mesmo o seu papel docente. E, da mesma maneira, as suas competências sociais ou suas metacompetências para exercer esse papel. Então, por exemplo, a interação dentro do corpo docente ou com os alunos ou com quaisquer outros profissionais do sistema de saúde, com o que quer que seja, são coisas que a gente vai desenvolvendo, a gente não nasce assim. E ler, assim como a gente lê na nossa área clínica ou outra área de pesquisa, ler sobre isso na educação faz toda a diferença. Então, para a gente ser docente, precisa ter uma situação que seja específica no ensino, mas, normalmente, a gente tem na área da saúde uma atuação de assistência. E uma área de pesquisa, que nós, originalmente, acabamos tendo, vindo de algum lugar e nós, aqui nesse grupo, estamos juntando, hoje, a pesquisa no ensino. Junto disso, a gente faz administração e administração dos dois lados, muitas vezes na área de saúde e administração do ensino. Então, é isso aí que esperam da gente, nada menos do que ser um super-homens e super-mulheres. Portanto, a gente está aqui para tentar ajudar, facilitar um pouquinho a vida de super-homem e super-mulher. Para isso, alguns programas de capacitação, como a gente faz no Fiber, ajudam muito. Isso hoje está muito em voga na literatura. Uma publicação muito interessante da Ivone Stein, ela coloca a questão do desenvolvimento do papel docente em dois eixos e ajuda muito a gente a entender que a capacitação docente pode ser individual e em grupo, assim como ela pode ser informal e formal. Então, quando a gente fala em fazer workshops, seminários, enfim, alguma coisa bem formatada, nós estamos falando de uma capacitação formal e em grupo. Mas, o fazer docente com reflexão, isso é uma capacitação individual e, de uma maneira, mais ou menos, formal. Se é uma atitude sua como docente, a leitura e a reflexão sobre aquilo que você faz no seu dia a dia docente, isso é uma maneira de você fazer desenvolvimento informal e individual. E isso significa agregar valor e agregar mérito acadêmico à sua ação do dia a dia. Então, a gente espera que, de fato, aos poucos, todos nós utilizemos cada vez mais dessas várias estratégias de desenvolvimento. O que mais que precisa, então, para ser docente? A gente precisa aprender a ser líder e gestor. E isso, acho que é uma das coisas que, para esse grupo do Fábio, mais fica claro como ajuda a gente pensar nesse lado da nossa ação. Então, quando a gente está dentro da academia, a assistência e o ensino, elas existem, elas são pesadas na nossa rotina, mas, nas moedas de troca, normalmente, o valor grande é da pesquisa. E, para a gente, então, que está entrando nessa área e tem o interesse de ser, de fato, tornar essa área do ensino parte da nossa carreira, a pesquisa no ensino ajuda a qualificar o que você está fazendo e ajuda, sim, a ter a moeda de troca que a academia tanto vai valorizar. Então, existe uma discussão que não é nossa e um problema que não é nosso de que há uma opinião generalizada de que os professores mais comprometidos e envolvidos na educação dos estudantes de medicina devem ser apoiados e reconhecidos, tanto profissional quanto financeiramente. Isso se aplicou fora, de qualquer lado do oceano e se aplica no Brasil também. Então, hoje nós estamos numa fase em que essa nova postura de querer ser docente, de estudar a docência e desenvolver a pós-graduação, publicação, etc., nessa área, precisa começar a ser valorizado nas instituições e é disso, então, que eu vou falar um pouquinho agora. E isso é o conceito do mérito acadêmico na atividade docente, que significa tudo que eu faço, eu tento pensar com o mesmo raciocínio científico e acadêmico que eu tenho para as outras áreas e vou aplicar isso no ensino. Então, ensinar é necessário para a cidadania acadêmica, mas não é suficiente, eu preciso qualificar mais esse ensino com essa capacidade reflexiva, que é a capacidade reflexiva científica. Como que eu reconheço que alguma coisa tem mérito acadêmico-científico? Isso é, ela é reconhecida como uma produção da academia, desde que ela seja revisada por pares, desde que ela possa estar em domínio público e que ela seja um conhecimento sobre o qual alguém pode adicionar novo conhecimento. Se a gente fizer isso dentro do ensino, a nossa atividade pode ser conhecida como tal. Essa evolução conceitual do que é o mérito acadêmico-científico, ela tem vindo aí desde o início dos anos 90, mais forte fora do Brasil e começando a pegar força entre a gente agora. Então, qualquer coisa para ser classificada como merecedora desse mérito, ela tem que ter objetivos claros, uma preparação cuidadosa, tem que ter método, resultados significativos, uma apresentação que seja compreensível para a plateia e uma crítica reflexiva, que eu acho que é um ponto de toque, de diferença, para a gente pensar na nossa ação docente. Se for isso, se for um produto público, então, sujeito a avaliação passível de ser utilizado ou aprimorado por outros, ele pode ser considerado um produto acadêmico, como é com um artigo que se publica na literatura. Essa preocupação, então, de valorizar as atividades, o AMC, que é a Academia Americana das Escolas Médicas, descreveu, tem publicações para quem tiver interesse, mostrando quais serão as categorias de atividades educacionais para as quais se pode reconhecer esse mérito na docência e se preocupou em definir critérios de julgamento e tem trabalhado, então, mais com isso e tem mais publicações sobre isso, dizendo estão o que em quantidade, em qualidade e de que maneira definir que alguma coisa tem mesmo engajamento com a comunidade de educadores, isso é, está falando a linguagem dos pares, está discutindo um nível científico em que se possa construir sobre isso. A gente, no Brasil, volto a dizer, está começando a entrar, então, nesse ramo de atuação. Então, o que mais a gente deve implantar dentro das escolas para que essa pesquisa, ensino médico, se torne, o ensino na saúde como um todo, se torne, de fato, uma moeda valiosa na nossa academia. Uma das coisas é que os nossos relatórios de atividades docentes ou portfólios, como queiram chamar, que tenham a possibilidade de escrever essas atividades, que a gente se ocupe em escrever essas atividades e que lute para que elas tenham valor dentro da nossa avaliação de atividade docente regular. Esse é um trabalho que a gente tem tentado fazer aqui na Unicamp, que dentro, especificamente, da Faculdade de Ciências Médicas, isso já andou, e agora nós estamos aí na negociação institucional para isso também ser utilizado na universidade como um todo. E é um caminho longo. A gente se inspirou muito no modelo da Harvard e, para quem quiser, então, existe essa publicação, que talvez vocês já tenham visto, a gente já conversou, acho que, sobre ela com a maioria de vocês, mas que vale a pena, onde se coloca, então, essa postura acadêmica no ensino, também alto na hierarquia, dizendo que um docente, inclusive, ele pode definir o seu papel dentro da instituição, junto com a instituição, dizendo se ele vai ser mais um pesquisador numa área, vamos dizer assim, tradicional de pesquisa, ou se ele quer se dedicar a ser um docente com esse grau de, vamos dizer assim, de qualidade que faz com que a sua atividade docente mereça um crédito acadêmico e as suas atuações dentro da área do ensino possam se comparar com a produção em pesquisa dentro de outras áreas. E aí, a pesquisa específica na área do ensino, óbvio, tem um grande valor e passa a ser respeitada como as outras áreas de pesquisa. Então, somos meio super-homens e super-mulheres, mas há como melhorar esse nosso papel e a gente gosta do que faz, então vamos em frente.